Pra gente começar essa festa, vamos todo mundo comigo fazer uma contagem regressiva, galera. Vamos lá? 5! 5! 7! 8! Parabéns Jorge, parabéns Sandoval, parabéns Claudemir. Vocês estão recebendo uma loucura de amor de Dia dos Pais. Uma salva de palmas pra eles, galera! Uma salva de palmas mais que especial pra você também, Rosângela, que tá fazendo aniversário. Pode bater palma, galera! Eu te quero a todo instante. E antes de começar essa homenagem pra vocês, papais, e pra você, Rosângela, eu queria que vocês passem mais juntinho. Vocês estão muito dispersos, galera. Não tá mais pertinho. Tipo foto de família, bem pertinho. Primeiro é pra vocês, papais. Às vezes as pessoas olham um carro de loucura de amor, e a primeira reação que as pessoas têm é olhar e imaginar que... Olhar pra mim, olhar pro carro e pensar assim, meu Deus, que mico! Se eu recebo um negócio desse, eu mato. Mas uma coisa, papais, vocês podem ter certeza absoluta. Pra receber esse tipo de homenagem, tem que ser muito, muito especial. Existem pessoas que dariam tudo que tem na vida pra poder dar um beijo e um abraço no seu pai. E não tem esse privilégio. Vocês têm. Então aproveitem, porque é isso que a família de vocês tá fazendo com vocês. Abraçando e desejando um feliz dia dos pais pra vocês com muito amor e com muito carinho. Tô muito feliz e muito honrado de verdade de estar aqui. E pra você, Rosângela, eu acho que o maior legado que um ser humano pode deixar pra alguém são os amigos. É só você olhar pra trás, minha amiga. E você vai perceber o quanto você tem de familiares e amigos que gostam de você. Parabéns de verdade. Você é tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem. Porque esse tipo de homenagem, uma mulher pra receber, ela tem que ser muito, muito especial. Não é qualquer uma que recebe, não. Ela tem que ser muito, muito especial e diferenciada. Parabéns por ser merecedora dessa homenagem. Pode bater palma que ela merece mesmo, galera. E eu vou começar essa homenagem com uma mensagem do Dia dos Pais pra vocês, papais. Não é mérito apenas colocar os filhos no mundo, Mas assumi-los é a nossa maior realização. Ser pai é ser responsabilidade. É ser exemplo. É ser família. Conceder amor é doar a si mesmo. É garantir um pedaço novo do futuro. E ser merecedor do que plantou. Ser pai é ser presença. A vida passa num instante, mas basta estes instantes para empreendermos sentimentos eternos. Reconhecer a paternidade é ser pai eternamente. Parabéns e feliz Dia dos Pais. Uma salva de palmas para os papais, galera. E quem não é pai, pratica que é muito bom. Minha amiga, recebo essa mensagem com muito carinho para você, Rosângela, em nome de toda a sua família, em nome de todos os seus amigos. Hoje a nossa família está em festa. Mais um ano se completa para você. Mais um ano da tua ternura, do teu carinho, da tua companhia. E de outras tantas virtudes que você nos demonstra. Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida. Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas e aborrecendo em outras. E mesmo assim, você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer. Muitas vezes, observo suas preocupações com a saúde deste, com os problemas daquele. Nunca, jamais nos prive da sua presença, da tua companhia. E saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar. Você sempre nos deu muitas alegrias. E a família inteira resolveu te homenagear através desta mensagem, que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você. Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem. Que haja muita prosperidade em sua vida. E que todos os seus sonhos sejam realizados. Te amamos muito. Feliz aniversário. Uma salva de palmas para nós também. Eu queria... Eu queria chamar aqui a minha amiga Michelle. Vem cá Michelle. Confia em mim, amiga. Vem cá. Uma salva de palmas, galera. Afinal, você é o meu contato de telefone. Tenho um amigozinho comum. Prazer te ver. Tudo bom? Não estava combinado, né? Então fala comigo, do coração, para esse presentão de Deus que você recebeu. Deixa eu falar. Fui. Quem é o Chuchu? Chega mais, Chuchu. Ah, verdade, Chuchu. Chega mais, vem aqui. Vamos com o Chuchu. Dança. Isso aqui vai para você. Você, para o pai. A gente vai falar tudo bem para você. Você fica bem contente com isso aí. A gente ama você. Eu, o Jorge. O Jonas e todo mundo, tá bom? Agora é para o pai. Pai, agradecemos o senhor. Nós estamos tudo com o seu emoji, graças ao senhor. A gente ama o senhor, tá bom? Beijo, pai. Uma salva de palmas, galera. Mandou bem. Pessoal, eu deixo o microfone aberto para quem quiser vir aqui e falar alguma coisinha para os papais. E para a Rosângela. Quem vem? Quem vem? Tem que vir de coração, fazer igual o Chuchu fez. Quem vem? Uma salva de palmas, galera. O senhor é sempre o orador da família. Porque a última vez que eu vim aqui, o senhor também mandou bem, né? Uma salva de palmas, galera. Oi, Leonid. Vou te fechar, meu amigo. Meus filhos de Leonid, perto de mim. Minha filha tá de aniversário. Dizendo pra você, vamos dar de vida, pra sua saúde. Amo muito você. Ao Jorge. Ao Claudio e o Jonas. E o filho também tá de aniversário. E o meu amigo também, entende? E meus amigos. As coisas que vão parecer. Muito obrigado e Deus abençoe a todos. Tchau. Prazer, meu amigo. Pode bater palmas mais fortes, que ele merece mesmo, galera. E mais, galera? Aproveita. Chega mais aqui, meu querido. Uma salva de palmas. Olha, eu conheci a Rosângela hoje. E a gente já marcou até de eu ir pra Camboriú na casa dela em novembro. Ela é um amor de pessoa. Tem que vencer. Mudar toda a vida dela. Porque ela é linda. E seguir em frente. E parabéns pros pais aí, pro Mi. Pro pai do Mi. Pra todo mundo que é pai. É, que é uma... Vamos lá. E é isso. Isso, ó. Fim. Valeu, galera. Vem. Como você chama? Juliana. Palmas pra Juliana. Feliz dia dos pais. Pode bater palmas. Só isso nada. Ela teve coragem de vir pra cá e um monte de gente aí não veio. Parabéns, Ju. Mandou bem pra caramba. Como é que você chama? Rafael. Vamos, seu Rafael, galera. Não. Eu te amo. Mandou bem. Como é que você chamou? Falou, seu Vinícius. Feliz dia dos pais, pai. É... Feliz aniversário, tia. Eu pensei que ele ia pedir 10 reais pro pai. Pai, parabéns. Me presta 10 paus. Eu te fiz na hora. Ó, tô apontando o vídeo. Quem vem? Quem vem? A Brenda. A Brenda? É. Tá, Brenda. Chega mais. Fala, sua Brenda. Você tem fã clube, amiga. Aí todo mundo te chamando. Vai, pula, vai, pula. Vai, pula. Vai, pula. Só quero dizer feliz dia dos pais pro meu avô, pros meus dois tios. Que essa data se repita cada vez mais e mais, né? Que a nossa família continue unida. Embora que não é muito, mas que seja depois desse dia. Quero dar feliz aniversário pra minha mãe, muitos anos de vida, paz, saúde, muita harmonia. Cala a boca, eu quero cego. Vai, pula, 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 E agradecer a minha mãe, feliz aniversário para ela, eu amo muito ela, não posso fazer nada por ela, mas logo mais eu vou fazer, eu amo muito ela. Uma salva de palmas, galera. Uma salva de palmas, galera. A família, mesmo com brigas, contrariedades, contraposições, é família. Isso é que conta. Um sempre votou. Fique feliz e um beijo. Parabéns a todos. Vem, vem. Eu sei que vocês dois me chamaram. Vem cá, vocês dois, pequenininhos. Quer falar? Vem, vem cá. Vem. Vem aqui. Vem, vem cá. Como é que você chama? Vem cá, Rian. Palmas para o Rian, galera. Parabéns. Parabéns, mãe. Fala. Parabéns, mãe. Te amo. O que eu decidi falar é para o meu avô, feliz dia dos pais e para o meu tio Jorge. Pode bater palmas, galera. Eles mandaram bem. Vem. O que eu decidi falar é para o meu avô, feliz dia dos pais. Feliz aniversário. Feliz aniversário, tia, Ana. É muito fofo, não é? Ai, que legal. Eu queria que vocês ficassem mais juntinho agora, galera. Junta bem pertinho. Queria chamar a minha amiga Rosângela. Vem cá, amiga. Depois você deixa o endereço para a gente ir lá para Caraguá. É Caraguá? É Caraguá? Balneário. Balneário. Que beleza. Parabéns de verdade, minha amiga, por ser tão amada, merecedora dessa homenagem. Por conhecer com tanto louvor o significado da palavra família. Porque família é isso aí, ó. Se às vezes tem diferenças, qual é a família que não tem? Mas o mais importante é que a hora que você precisar, ela vai estar sempre ali. É como um amigo. Você não precisa cobrar a presença do seu amigo todo dia do seu lado. Mas o dia que você precisar dele, você sabe que quando você ligar, ele vai te atender. É mais ou menos isso. Parabéns de verdade. Galera, uma salva de palmas para a Rosângela. Quero agradecer a surpresa, muito esperada. E falar que eu amo muito meu pai, meus irmãos, minha irmã gata, meus filhos, meus amigos, todo mundo. Muito obrigada. Parabéns, amiga. Então vou pedir para você ficar juntinho ali da galera. Olha, eu estou vendo uma cena aqui que é literalmente uma cena de paz. O que você quer mais aqui, meu querido? Só o jeito de você abraçar, filha, só o jeito de você abraçar, a gente já percebe a sensibilidade que você tem. Porque às vezes tem pai que é tão zerruela, que às vezes vai pegar a criança, a criança sai do banho e já está lá na janela. Não é assim, é muito engraçado. E o jeito que você está tendo, parabéns, ela mandou bem. Queria que você agradecesse, falasse também um 3D dos Pais para a galera aqui. Uma salva de palmas, pessoal. Me apresenta. Boa noite para todos, felicidades dos pais para todo mundo. Para minha irmã também que está fazendo aniversário hoje, que viajou a noite inteira, chegou hoje de manhã. Parabéns e feliz aniversário para você, irmão. Para o meu pai também, felicidades dos pais, para o meu irmão, para todos que estão aqui. Agradecendo para todo mundo. Obrigado. E o Magu também, o Mr. Magu. Passava de palmas, galera. Agora fiquei até curioso. Quem é o Mr. Magu? Mostra lá. Rapaz, é o Mr. Magu. Vem, amiga, fala. Fica aqui do ladinho aqui para falar também. Não vou falar não, não vou falar não. Parabéns, Rosana. Feliz aniversário. Muita paz e saúde para você. E feliz dia dos pais para todos. O Mr. Magu aqui. E para todos os vizinhos e os pais, eu quero agradecer essa festa, essa oportunidade. Obrigada. A Giovana veio aqui correndo para falar comigo. Ela falou assim, ah, eu estou morrendo de vergonha. Eu sou muito tímida, não sei o que te falar. Mas só o fato de você vir aqui, já mostra que está com muita vontade mesmo. Vou te dar uma boa. Ela estava lenteando o saco, né? Olha lá. Vamos, pai Giovana. Vai, Gi. Quer mais palma ou está bom? Está bom. Deixa eu ver se eu melhoro para você. Quer ver? Vamos para a Giovana. Ficou bom, hein, Giovana. Bom, eu queria... Ai. Estou errado já. Respira, respira, respira. Respira, respira. Eu queria desejar uma feliz dia dos pais para todos os pais. E eu queria também desejar uma feliz dia dos pais para minha mãe. E feliz aniversário, vô. Eu gosto muito de você. Feliz dia dos pais, para todos os pais. Feliz aniversário, tia. E muito obrigada, pai, por tudo. Pode bater palma que é muito legal. Junta todo mundo aí, galera, que a participação de vocês agora é fundamental. Todo mundo bem juntinho, junta bem. Quem souber, solta a voz para a nossa aniversária. Quer falar? Quer falar? Então vem. Queria desejar um feliz dia dos pais para todos. O Jorge, o Sandoval, o Mi. Feliz aniversário para a Rosângela. Tudo de bom para você. Adoro você. Amo você demais. Foi. Lula, lula, lula. Vota a voz aí, galera. Mais uma vez. A Rosângela, vamos lá. Muita salva aqui é. Galera, vamos cumprimentar nosso homenageado e cumprimentar o pai, galera. Galera, vamos cumprimentar o pai, galera. Galera, vamos cumprimentar o pai, galera. Hoje vai ser uma festa. Foi em Caraná, só que na você é o seu aniversário. Vamos cumprimentar os amigos de você bem. E felicidade, amor de coração. Que a sua vida seja sempre dança e emoção. Bate, bate, calma, que é hora de cantar. Agora todos juntos, vamos lá. Parabéns, parabéns. Hoje é o seu dia, que dia mais feliz. Parabéns, parabéns. Vem de novo a mente que a gente deve vir. É briga, é briga, é briga, é briga, é briga. É a hora, é a hora, é a hora, é a hora. Rá, tchim, burro. Vamos cumprimentar o pai, galera. Foi em Caraná, só que na você é o seu aniversário. Vamos cumprimentar os amigos de você bem. E felicidade, amor de coração. Que a sua vida seja sempre dança e emoção. Bate, bate, calma, que é hora de cantar. Agora todos juntos, vamos lá. Parabéns, parabéns. Hoje é o seu aniversário. Parabéns, parabéns. Vem de novo a mente que a gente deve vir. Parabéns, parabéns. Hoje é o seu dia, que dia mais feliz. Parabéns, parabéns. Vem de novo a mente que a gente deve vir. Parabéns, parabéns. Hoje é o seu dia, que dia mais feliz. Parabéns, parabéns. Vem de novo a mente que a gente deve vir. Parabéns, parabéns. Hoje é o seu dia, que dia mais feliz. Parabéns, parabéns. Vem de novo a mente que a gente deve vir. Um maravilhoso dia dos pais para vocês. Parabéns, Rosângela, por ser tão amada, merecedora dessa homenagem. Quero agradecer você, Michele. Obrigado mais uma vez. Em nome de toda a galera, obrigado pelo carinho, pela confiança. Agora, galera, para encerrar sua homenagem, um abraço de família. Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns.